Fala Nerd, tô de volta e nesse vídeo aqui a gente vai relembrar as mortes e os momentos mais tristes de Guerra Infinita Algumas cenas que nos fizeram chorar dentro do cinema E é cara, eu sei que você deixou escorrer uma lagrimazinha, mas relaxa que não foi só você não É isso aí então, já deixa o like aqui no início do vídeo pra você não esquecer no final porque me ajuda demais E também não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo pra você receber os próximos vídeos É isso aí e bora conferir Vamos começar aí do início do filme Aquela cena quando o Thanos invade a nave do Thor e coloca o terror em geral O Titan Louco mata o Heimdown depois que ele manda o Hulk lá pra terra E depois ele também acaba ameaçando matar o Thor na frente do Loki em troca do Tesseract, que é a joia do espaço O Loki se faz de durão, só que ele não aguenta ver o irmão sofrendo pelas mãos do Thanos Então ele acaba dando o Tesseract pro Thanos E essa é a cena que a gente realmente viu, cara, que o Loki se redime do seu passado Mas infelizmente depois que o Loki tenta matar o Thanos, o Thanos não perdoa ele não E como o Thanos é muito mais forte do que ele, acaba segurando ele no pescoço, mano, enforcando ele E mata o Loki na frente do Thor E você consegue ver a cara de desespero do Loki e também do Thor sem saber o que fazer E mano, o Loki morre Essa foi uma das cenas mais pesadas de todo o universo Marvel, com certeza A gente viu o Loki morrendo na frente do Thor, sendo enforcado pelas mãos do Thanos Deu pra ver os olhos vermelhos do Thanos, o Loki ficando todo vermelho, mano Que cena Seguindo temos aí outra cena, que talvez é ainda mais pesada do que a primeira A morte da Gamora Antes de tudo isso, a Gamora foi acolhida pelo Thanos Na verdade, o Titã matou os pais e os familiares dela E aí depois ele adotou como filha E essa aqui é uma cena bem pesada Quando o Thanos, ele dá a ordem pro seu exército matar metade da população do planeta da Gamora Só que ele não deixa a Gamora olhar esse massacre Então ele fica lá distraindo ela Depois disso, um pouco mais pra frente do filme Quando o Thanos tá lá tentando conseguir a joia da alma O Caveira Vermelha diz pro Thanos Que o único jeito de pegar a joia da alma Era fazendo um sacrifício de alguém que o Thanos amasse E aí a Gamora começa a rir do Thanos falando que ele não amava ninguém E só se importava com ele mesmo Só que isso não era verdade Ele segura o braço da Gamora também chorando Pra você ver o nível O Titã louco chorando E aí nessa cena, ela percebe que ele também amava ela E ela amava ele Só que, mano, ele joga ela do penhasco E ela vai caindo em câmera lenta Naquela cena sinistra Ela vai caindo chorando Ele fica olhando ela caindo chorando também Essa também, com certeza, é uma das cenas mais pesadas E carregadas emocionalmente O próximo momento mais triste aqui desse vídeo É a cena em que a feiticeira Escarlate Tem que destruir a joia da mente Que está na testa do Visão Só que isso vai acabar matando o Visão, cara E ela precisa fazer isso Porque é o único jeito do Thanos não conseguir a joia da mente E assim completar a manobra do infinito E nessa cena, o Visão começa a dizer coisas bonitas Pra a feiticeira Escarlate Só que ela não tem escolha E usa todo o seu poder pra destruir a joia E o pior disso tudo É que ela consegue destruir a joia Ela mata o Visão Só que depois, o Thanos com a joia do tempo Revive o Visão E mata ele de novo A mulher viu o homem que ela ama morrer duas vezes E agora indo pro final do filme Depois que o Thanos estrala o dedo Metade da vida do universo Começa a desaparecer de forma aleatória E aí, cara, que eu nunca vi O pessoal do cinema chorar juntos em uma sessão A gente vê vários personagens desaparecendo e partindo E aí que chega a vez do Homem-Aranha, mano E ela foi a pior de todas A mais dramática de todas Ele como tem o sentido aranha Ele antes de começar a desaparecer Ele já sabe que ele também vai Então ele começa dizendo lá pro Tony Stark Sem o Stark eu não quero ir Sem o Stark eu não quero ir E no final ele ainda pede desculpa pro Tony Stark E aí, cara, ele desaparece O Homem-de-Ferro nessa cena Ele ficou desnorteado Sem saber o que aconteceu, mano Acho que o cinema todo ficou desnorteado Sem saber o que tava acontecendo E eu fiquei tipo, mano What the fuck? Essa foi a pior cena de todas E, cara, a Marvel também fez uma coisa incrível Porque eu já sabia que teria Vingadores 4 Que teria Homem-Aranha 2 Então eu sei que o Homem-Aranha não ia morrer de fato E de algum jeito iria retornar Só que mesmo assim Ainda saiu lágrimas do meu olho Cara, eu fiquei muito emocionado nessa cena E os diretores de Guerra Infinita também falaram Que essa cena foi improvisada pelo Tom Holland O ator que faz o Homem-Aranha, mano O moleque mandou muito E também outras cenas que são bem tristes Como, por exemplo, aquela cena da Gamora e do Peter Quill Quando ela fala que ele tem que matar ela de qualquer jeito Pro Thanos não descobrir a localização da joia da alma E os dois se amam muito Então um não quer matar o outro Só que no final ele consegue puxar o gatilho Só que quando ele puxa o gatilho e tá chorando Já o Thanos não deixa isso acontecer Ele faz lá uma manipulação com a joia da realidade Teve também a morte do Buck, do Pantera Negra E do Groot lá em Wakanda Que todo mundo fica sem entender o que aconteceu Cara, e sem acreditar no que eles estavam vendo E por fim aquela cena top demais Cara, do Rocket e do Thor conversando O Thor fala que ele já perdeu tudo Ele não tem mais o que perder Ele perdeu o irmão, perdeu a irmã Perdeu o pai, perdeu a mãe Perdeu o povo de Asgard Tipo, até o Rocket chega a chorar nessa cena E também dá pra ver lá uma lagrimazinha do Thor escorrendo Mas bom, por hoje é isso aí Comenta aqui embaixo Qual dessas cenas que você achou a mais triste E a mais emocionante, cara Deixa o like também que me ajuda muito Se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos E se quiser, assiste esses dois vídeos Eu acho que tá bem da hora Então fica à vontade pra assistir Tamo junto, é isso aí Tô voltando daqui a pouco Falou, valeu e fui!